Squirtle! 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 Pokémon jogando CS Toma só Squara! Squara! Toma só Toma! 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 Ah, cara! Mano, achou um minuto, velho Já já tem um batidãozinho lá, mano Tô vendo, velho, que porra é essa? Toma! Toma só Toma só É isso aí, o canal de vocês aí pra ver essa porra Squara! 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 Qual das daquelas mina lá que tá pegando Ô, na mural, abre aí depois o face do Calv e mostra as murena ali, ô Que é? Não, tem que tá pegando alguém, velho, pelo amor de Deus Aqui o Peck tá streamando no momento Falo mesmo Já soltei, já soltei Quem sabe aí vai ver Entraram no Na stream da Savannah E falaram assim A verdade é ela, mas entraram e falaram assim Calvão e falou que tá te somando Fudeu, moleque, tô fudido É ela mesmo, velho É ela mesmo Fudeu, meu, meu Calvão e tá te somando Fudido Fudeu 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 Eu vou pedir um favor aqui pra galera Deixa indo o Bida aqui agora, ao vivoço. Se seguiu, calma! Me seguiu, cadê? Vai, calma! Vai, eu vou armar! Ela tá te seguindo também, Bida. Oh, me seguiu, opa! Opa, Bida! Agora eu não consigo brincar pra ela. Eu quero que ela me segue também, mó da hora, mano. Eu quero que ela me segue! Eu quero que ela me segue! Não! Estão falando que a Ana Brava tá lá, gente. Vou pedir um favor pra vocês. Vou pedir um favor pra vocês, na realzinha. Agora tá correto. É o seguinte, eu... Não, não vou falar isso, porque ela nunca mais vai querer ver minha cara. Deixa quieta. Vai, caralho, vai! Agora fala! Isso é pesado, não vai rolar. O que acontece? Vou explicar a situação pra vocês. É o seguinte, eu saio mais ou menos de vez em quando, assim, a gente fica, tá ligado? Mas eu nunca finalizei. Que isso, mano! Nossa! Entendido! Eu queria pedir a ajuda do chat aí, chega lá, pô. Pede com carinho lá, pô. Dá uma moral pro calvão. Caralho, acabou a noção! Acabou a noção! Ainda não, não é? Oi, galera, tudo bem? Eu vou começar meu vídeo aqui, porque eu sou o BCZ. E hoje a gente vai jogar um pouco de CS. Aqui, estamos jogando na Gamers Club, com a Raikou, Tichinha, aqui, não é? É, sim, é, sim, é, sim. E o Bida, não é presente aqui na raça, e nós vamos jogar pra cima desse cara aqui, opa! Nossa, cara do garoto! E aí, o Leocrat, que a vontade de dar um beijo no pescoço desse Bida? Olha, esses caras estão vendo meu pescoço já, mano. Tinha vez. Antigamente eu não tinha pescoço. É aberto. Ele abriu, fechou. Onde é seu? Tapa de angústia. Não vai precisar direto. Não vai fazer isso. Ele não vai fazer isso. Ah, valeu, valeu pelo ladinho, velho. Que porra, né, só? Mano, essa dele foi muito boa, velho. Achei que era o sim, pô. Eu falei que era o sim, pô. Achei que era o sim, pô, do Flávio. Agora já não deu pra concha. Tchau, tchau. Tchau, tchau.